Contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Tenha tomuto Ah gente, adorando essa onda de rede social Tô aqui no Face Break E como eu mandei, né, olá Os dez primeiros que mandaram em seus comentários aqui Mandei beijos via Youtube Então vamos lá A primeira foi ela que é fechosa Que tem a maquiagem fechação Que tive o prazer de conhecer no baile de formatura dela Lá no espaço do Arcadia No Recife Antigo Babá de confusão, ó Mayara Jaqueline Renata Fonseca Arrasa no beijo pra mim, viu Beijo pra Renata Fonseca E também, ó, I like, I like Até no English I like, I like you too, Diego Brito Kiss just for you Olha aí, meu filho Tô meio dura porque sabe, né Mas assim, full HD, bafão e confusão Vamos ver também aqui, ó Tumulto, adoro você Sempre quando posso ver seus vídeos E lembrando, foi maravilhoso ter visto seu trabalho De perto quando eu fui Quando eu fui às feiras do Recife no Carnaval Beijo, se adoro Ô, João Elias Silva Neto Beijão Tava aí a Elisa falando de você, viu Ontem, ontem aqui a gente tava fofocando A gente tava botando a Diva Departamento de Informação da Vida Alheia Vamos ver mais gente aqui, ó Dose dupla, hein Então tá, beijo Dose dupla Pra ele que mandou Dose dupla, hein E oiê Júnior Carvalho Beijo pra Júnior Carvalho Momento publicidade Tem aqui um beijo especial Para os gente, artes e criações Olha aí, beijão Rafael Silva Viz Maria, pensei que era eu Tem um xará Olha aqui, Rafael Silva Beijo pra você também, viu Xará Pra minha amigona aqui do Facebook Que ela tá conectada direta aqui Obrigado, meu amor Te admiro muito Beijos Beijo pra você também Rosiane Macedo Beijo pra você Vamos ver quem mais Ainda era 10 Tem mais de 10 Eu também, eu também Rodrigo Bozani Cheiro, menino Beijo tumultuado Mas vamos ver Que imagem Que pouco tá mudando Vamos passar do limite hoje aqui Quero, quero, beijo Quero, beijo Denilson Araújo Denilson Araújo Beijão Vagnes Souza Manda beijo Pra galera do Afé Recife Na babesca Olha aí Beijo pro blog Afé Recife Vagnes Souza Tem mais Vamos passar do limite hoje Beijo também Pra Jefferson Oliveira É, meu Deus Mas aqui tem um pessoal internacional Lasquei-me Lasquei-me nada Menina Ana Marcela Beijo pra Ana Marcela Beijo pra toda a gangue Da Marcela Da Patrícia Patrícia, por favor A gente tem que ir no sushi Essa semana Porque tá babado, viu Meu grupão vai vencer agora A louca Beijo pra Ana Marcela E pra todo mundo Agora uma pergunta Ana Marcela E aí, foi biquíni ou foi burca? Quem colocou a foto, mulher Pra gente ver? Quero ver isso aí Quero fiscalizar, hein? Se liga, hein? Cheirão pra todo mundo aí Vamos ver mais Depois da Marcela Quem veio Cheguei tarde Mas quero beijo É Andréa Que quer dizer Olha Andréa Beijo Quer viajar? Viaje com seu jeito Alternatur Beijo pra Andréa Pra Coutinho Pra Coruja Toda a galera da Alternatur Tem mais Tem mais Ah, nada Vamos mandar beijo Pra todo mundo agora É de graça É filho da Melissa Que adora E tão passada Também tem aqui Daniel Já mandei beijo pra você Viu, meu filho Já mandei beijo Poxa, eu quero Então tá bom Vamos lá Beijo também Para Vamp Melo Vamp é vampiro, né? Daniel Kircher também Nika Dias Que luxo É isso aí José Mariano Neto Quero Ai, menino De língua Peraí É isso aí, gente Beijo Da Tânia Tumulto Pra vocês E obrigado Por estar vocês aqui E tá curtindo Esse meu Facebook Perfil dessa rede social Muito bom E eu quero avisar Que acessa aí também Tumulto Drag Ou Tânia Tumulto E curta minha fanpage Que vem promoções Bafônicas aí, viu? Beijão E até a próxima Fui